Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera E hoje eu tenho uma notícia muito, muito, muito bacana pra dar pra vocês A Ubisoft mano, tem o lançamento muito fera do Tom Clancy The Division 2 O jogo tá espetacular e eu vou fazer um gameplay com o retorno do esquadrão Xtreme mano Fiquem aí que vocês vão assistir esse gameplay mais pra frente E antes disso eu quero explicar um pouquinho sobre esse jogo Eu e meu amigo Barnabé aqui ó, se liga E aí seus malditos cabeçudos E Barnabé Vai lá e dá uma bicada de dúvida Mentira galera, o Barnabé é muito bonzinho, não faz mal a ninguém não Só fica andando aqui na grama, passeando por aí igual um cocodilinho Nesse mais novo título mano, do Tom Clancy The Division 2 Os Estados Unidos foi tipo atacado por uma epidemia super forte no dia da Black Friday O que fez com que os Estados Unidos entrassem em um colapso total Onde ali mano, só tem uma lei É a lei dos mais fortes Imagina galera, a gente tá em Washington totalmente imersiva Com uma escala real e nós somos um agente da divisão de um grupo elite especial do governo E nós estamos ali pra ajudar a população a conseguir remédios, a conseguir comida, a conseguir sobreviver E como nós somos um esquadrão de elite, nós estamos ali pra fazer isso tudo Mano, nós temos que tentar reconstruir a sociedade de volta, encarar o lado mais sombrio do ser humano Pra gente conseguir os melhores itens que tem na indomável Dark Zone E galera, a gente pode jogar sozinho ou um co-op de até 4 pessoas, que é como eu vou fazer E jogando em co-op mano, a gente vai ter acesso a mais especialidades quando zerar o jogo Ou seja, quando a gente gerar o jogo, vai liberar 3 especialidades O modo atirador, o modo demolidor e o modo sobrevivente Mas pra isso a gente tem que zerar mano, isso aí é muito importante Pra poder ter acesso a essas novas especialidades no nosso personagem E com isso galera, a gente vai ter acesso a mais missões e a mais recursos durante o jogo Sem contar que a gente vai ter acesso também a DLCs grátis Mano, a Ubisoft tá disponibilizando DLC grátis, isso é incrível velho E essa vai ser a melhor experiência de endgame da atualidade, pode ter certeza disso Mano, e é nesse universo incrível que só a Ubisoft pode oferecer Que o tio vendo aqui, mais os seus amigos, bravo pra caramba Vamos desbravar esse mundo do The Division 2 Sim mano, nós somos o esquadrão extreme e vamos botar pra quebrar nisso aí Mano, o esquadrão extreme vai explorar tudo que a capital pode oferecer pra gente A gente vai sentar o dedo nos inimigos e vamos ajudar a população mano A salvar o Washington e quem sabe os Estados Unidos E olha só, se vocês gostarem muito desse vídeo A gente traz uma série de The Division 2 com o esquadrão extreme bolado pra caramba Eu tô andando pra cá, que eu vou entrar agora aqui no carro mano E vou pro escritório e eu quero jogar muito The Division e quero fazer essa série mano Deixa o like aqui, vamos apoiar essa série aqui no canal mano Sério, eu quero muito que isso vire uma série, tamo junto, vamos pro escritório Essa é uma das poucas vezes que eu me senti tão ansioso galera Pra chegar aqui no escritório e jogar um jogo Nosso setup já tá montado Vou reunir o esquadrão extreme e vamos começar o gameplay agora Não valorizamos as coisas Esperávamos café pela manhã Esperávamos wi-fi grátis Quando perdemos essas coisas Sobrevivemos Quando os celulares se foram Os trens pararam E a internet apagou Sobrevivemos Nossa Mas quando as farmácias foram saqueadas e os hospitais fecharam A asma se tornou letal Sem polícia pra te proteger Você tinha uma arma? E o seu vizinho? Alguns sobreviveram Mano Olha que coisa linda Nós somos uma espécie resistente Quando a sociedade caiu, achamos formas de continuar E pela primeira vez em séculos O que queremos também é o que precisamos Diante do desastre nós nos ajudamos Criamos novas comunidades sobre as ruínas das antigas Nos adaptamos Sobrevivemos Olha esse gráfico Estabelecemos um novo normal Mas há também aqueles que não constroem nada Não criam nada E elas abusando dos fracos Fizeram nosso mundo sangrar Mas não estamos sozinhos Alguns corajosos juraram nos proteger e salvar o que resta Eles nos unem Nos lembram de que somos um povo Eles são nosso escudo E nossa luz Mas se essa luz se apagar Basturão Quem vai nos salvar? Passaram sete meses desde a epidemia Ubisoft Ainda vivemos com medo do vírus O vírus é o vírus Mas o perigo ainda está À espera Olha essa cidade The Division 2 Mano do céu Mano do céu Olha essa cidade Washington DC Que tamanho real Meu Deus Escala real Olha A casa branca Escala real Perfeito A localização dela Do GPS Simplesmente espetacular Fase de operações Mano O esquadrão Xtreme Vai estar aí dentro Nós temos que ir pra aí E começou o jogo Vamos encontrar o esquadrão Xtreme Galera Galera Já estamos aqui em Washington DC Estamos aqui com o esquadrão Xtreme Tá aqui o Mano Rafa e o Mano Mafio Fala Mano Venom E aí? E aí soldado? Suave? Tá pronto pra batalha? Suave na nave a gente Pronto pra batalha Vai ser uma batalha bem perigosa mesmo Vamos meter o pé Pera aí galera Vamos meter o pé mano Vamos tirar uma fotinha aqui Pra guardar de recordação Vai que alguém Ó Aí ó Beleza Self tirado Vai que alguém morre nessa batalha mano Eu espero que não seja eu Bom Isso aqui aconteceu A gente tá sete meses depois da epidemia Beleza Eita Caraca Nessa ordem mesmo Também são um dos motivos pelos quais as colônias acham que não estamos ajudando direito Fizemos tudo o possível mas não foi o suficiente Toda a nossa reconstrução depende deles Então sabe a confiança que perdemos uns meses atrás? Temos que reconquistar E rápido Quando encontrar o Dessa Sawyer Líder da colônia do teatro Faça tudo o que ela pedir Isso vai ajudar bastante Tanto faz se acham que a intenção é nobre ou por interesse E o que resta de nós? A rede SHD é o motivo pelo seu relógio ter apagado Enquanto essa rede não estiver inteira Os agentes do país inteiro continuarão abaixo das suas capacidades Isso é inadmissível A rede é a base de tudo o que fazemos Precisamos dela Já Caraca, ganhei os dois Os dois botaram papel Eu botei tesoura Galera, como vocês estão vendo The Division 2 está totalmente em português do Brasil Tanto as legendas Como o menu E como o áudio A dublagem está toda em português do Brasil E como eu estava dizendo antes A gente está sete meses depois Que a epidemia foi lançada O veneno verde foi lançado No dia da Black Friday Que tem aquele aglomerado gigante de gente E se espalhou pelo mundo todo E a gente está aqui tentando salvar os civis Sobreviventes que precisam de medicamentos E precisam também de comida, mano Ali, estou vendo Inimigo, inimigo Já está, já está Os hienas já estão ali Esquadrão Os hienas já estão ali Viram a gente Viram já? Já Avançam, avançam Eles pegaram um cover bom Não cover, eu vou avançar aqui pela esquerda Avança, avança, avança Peguei um cover Boa, 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 boa Excelente, excelente, excelente Tem um cara na esquerda Prontos Prontos Hora do show Hora do show? É o Ziena que está falando aí? Não, é você que falou isso para mim É Ah, foi eu? Beleza Então respeito a gente Aqui, mano Mano, o Washington DC Ele está completamente Em escala real, mano E reproduziram a cidade Se você já foi ao Washington Vai com certeza reconhecer Algumas partes da cidade Aqui no game, mano Sim, mano Está muito bom Isso daqui, cara Os gráficos estão excelentes, mano Parabéns aí A Yves Sosco Cuidado com o gás verde, mano Exatamente Apesar do gás verde ter sido gigante Aqui A catástrofe aqui Ainda está bem parecida com a cidade Está muito top, velho Sim, mano Isso daqui está lindo Tem nego aqui, mano Peguei cover no carro de polícia Beleza Todo mundo de cover? Todo mundo de cover Boa Boa, boa, boa Aquilo ali foi uma sentry Que o Rafa colocou, galera Tem inimigos aqui na esquerda também Eles estão jogando granada Na direita, perdão Deixa o meu dronezinho matar todo mundo Meu turret Você está botando o drone? O turret? Turret A tua habilidade é o quê? É uma fio A minha é cura Caso vocês precisem de cura Vou tacar uma granadinha Que rila a vocês Boa, boa, boa Mano, vamos sempre pegando cover Porque o bagulho aqui está sinistro Estou logo atrás de você A guia 1 Beleza, beleza A guia 1? Boa, Rafa Ah, moleque Aqui é soltadinho Foxtrot Foxtrot Beleza Beleza Tem um monte deles aqui na direita, mano Tem que parecer uma base deles Quase que eu te mato, Rafa Tu passou na frente do tiro, mano Inimigo na esquerda aqui Eu sabia que você é bom lugar de tiro, velho Não, acabou a munição quando tu passou Tu deu sorte Opa Esse aqui estava com 2 na cabeça aqui O que que era isso? Era o nível dele, exatamente Os inimigos tem nível Vai de nível 1, 2, 3, 4, 5, enfim Quanto maior for o número que está em cima da cabeça deles, mano Mais perigosos eles ficam Ah, sim Vou tomar cuidado com os nível 3+, então Exatamente 3+, tipo A gente tem que juntar nós 3 Para pegar os caras, mano Agora tem um cachorro Não mata o cachorro, mano O cachorro é o... O K9, o K9000, mano Melhor amigo do homem, mano O K9000 Nunca viu, Mafio, no K9000 Claro que eu peguei o... Claro que sim O cachorrinho do policial lá É uma série, né? Eu não lembro, acho que era um filme Não vai levantar a cabecinha, não? Boa, boa Ah! Esse é meu couve, pô Boa, boa, gordinho Olha, galera Cada um tem o seu loot, ó O Mafio acabou de pegar esse loot aqui E ele ficou pra mim Também E o Rafa pode pegar também, ó Também tem, peguei Beleza? Então o loot é compartilhado Todo mundo que matou Como a gente tá em conjunto Como a gente tá em um squad aqui De três Dá pra jogar mais jogadores, galera Dá pra fazer a campanha solo também E desbloqueando a campanha solo Desbloqueia novos modos de jogo Tipo O... Atirador Né, o Rafa? O... O survival E o demolidor, mano E o demolidor, mano Exatamente Mas isso é só quando você finaliza o jogo Você pode... Finaliza a campanha Sim, a campanha Faz as missões... Faz as missões... Isso, Rafa Faz as missões principais Que vocês vão desbloquear um novo modo de jogo Que, cara Mano O que vocês acham Do Esquadrão Extreme Fazer aqui uma série Zerando The Division 2, mano Chegando na missão No final da missão Zerando o jogo Mano Mano O nosso esquadrão tá bolado Eu quero ver a Dark Zone Como é que vai ser Dark Zone, Rafa Nossa Dark Zone, galera Tem os melhores elementos do jogo As melhores armas Melhores coletes Mas também tem os inimigos mais fortes Mais poderosos na Dark Zone Exato Aqui nós estamos Tipo São os inimiguinhos Orelha Seca Estão ali Nível 1 Nível 2, ó A Dark Zone, mano Vai ser bolada E vai ter muito inimigo Pô, eu quero colocar Minha center mais pra frente, mano Quando tiver aquele monte de inimigo Sim Ó, tem vários civis aqui Vendo A setinha verde em cima A gente tem que proteger Esses caras Mas eles também ajudam a gente Tá cheio de arma na mão É, eles tem arminha Então tá beleza Galera, segurando o V A gente recupera O nosso colete E a nossa vida Isso é importante Pra galerinha saber Deixando o V pressionado Entendi, entendi Beleza, vamos ativar aqui Olha 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 isso Olha É holográfico, Rafa É Eles são muito gratos pelo que nós fazemos Beleza Vamos meter o pé, mano Aquela sessão holográfica ali Tá muito boa, mano Sim Sim, velho Muito bonito esse jogo, velho Olha Estamos chegando na colônia, mano Desassoia Nós vamos detonar ela, mano Falta pouco agora O Desassoia é a nossa agente, na verdade Nós temos que encontrá-la e Ela vai nos dizer O que temos que fazer Vamos encontrar Nossa, eu gosto muito Desses LEDs azuis, mano Nossa, muito top, velho Muito bonito mesmo Aham Tipo, a gente tá correndo muito Tipo, isso aqui tá em tamanho real, né Cadê vocês? Tô aqui, tô aqui É pra subir a escada Beleza Puxa o bonde, Rafa Puxa o bonde Coloca uma senha ali pra ver se mata os outros Não bota não, Rafa Nós somos um esquadrão Nós somos agentes da Division, mano Só que nosso esquadrão É o esquadrão Extreme O Division tem vários agentes Servir e proteger Servir e proteger Essa é a nossa missão, velho Caraca Será que vai ter construção de milho aqui? Tô doido pro meu milho verde Pra vocês se repararam Eles aproveitaram A cobertura dos prédios Pra fazer a plantação De comida pra eles, mano Vegetais Legumes Tem tudo ali Os locais mais seguros É no topo do prédio, né, mano Tem visão de tudo Mais seguros, exatamente É pra cá, é pra cá No topão do prédio, mano Somos a resistência Somos a Division, compadre Vamos representar aqui É, esquadrão Extreme Aí, velho Vou bater na porta aqui Alô Bate aí, bate aí Parabéns, mano É o Ubisoft O jogo tá lindo, mano Tá lindo Gráfico Mano, a gente tá jogando tudo No Fantástico, mano Tá muito leve o jogo Tá muito otimizado Tá muito otimizado Nós estamos jogando tudo No Fantástico No melhor modo que tem E encontramos 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 a Odete Caraca Ela tá perninha mecânica, mano Olha as cicatrizes dela Não dá pra atrapalhar, não Tá de boa Chamar no whisky Ganda whisky Acontece Se eu puder ajudar Eu fico te devendo E eu sempre pago o que devo Não precisa nada, mano Já perdeu tua perna Já perdeu tua filha Tá cheio de cicatriz Cheio de marca de tiro No corpo Beleza Abriu o mapa aqui pra mim É Nova missão, mano Beleza Vamos partir pra nova missão Bolado Ó, azulzinho Missão principal O resto É Missão secundária Beleza Beleza Nós vamos pro Grand Washington Hotel Vamos pro hotel, mano Vamos Beleza Vale lembrar também Que co-op de até 4 pessoas aqui Co-op de até 4 pessoas Ou Se Se o cara for um forever alone Igual nós somos muitas vezes Pode jogar também sozinho Não necessariamente Não precisa estar com o esquadrão Mas jogando com o squad, mano Oi, Rafa Aqui, aqui Vem cá, vem cá Ó, vou te ensinar o macete aqui Muito, muito, muito da hora Ah, mano Eu sei Descer pelo penduradinho, mano Tchau, galera Meu amigos Uhul Isso aqui é muito da hora, mano Gente, eu tenho medo de altura Mentira Mas, Phil Não segue o fio Beleza Ok, ok, ok Mas eu acho que agora Pra já pode ser Pra seguir a linha amarela Vamos lá Pra vocês tá aparecendo a linhazinha amarela aí? Sim, sim Tá, tá aparecendo Tá aparecendo Eu desabilitei minha linha amarela Porque eu sou muito hardcore Ah, apareceu agora Caraca Só vamos, só vamos Ó, isso aqui é resistência, galera Eles são civis Mas, tipo, nós somos mesmo os agentes Bolados no nosso esquadrão extreme Sem agentes Nós somos armados e equipe Estariam perdidos, galera É, nós estamos ajudando Se bem que eles já sobreviveram sete meses, né, Rafa? Sim, mas a esquadrão ajudou da divisão também A divisão tava lá desde o início É verdade, é verdade Opa, tem aqui já Inimigo, inimigo, inimigo Peguei cover Boa Moça Mano, quando tiver muita gente Muito inimigo Vocês me falam que eu vou jogar a center Melhor A torre Eu acho que já pode colocar Olha o seu filho aí no meio Caraca, o que é isso? Exato, esse carinha de faca, mano Eles são tipo kamikaze, tá ligado? Eles vão na tua direção E, tipo, dane-se se eles vão morrer Eles são malucos Eles tão drogados, igual falou ali No início No início, eu não falava que eles tavam drogados Eles são loucos Sim, eles se drogam pra ir pro combate Eita, caraca O cara de 12 Cara, a 12 é a melhor arma do jogo pra rushar Alguém pode cair aqui só pra eu levantar Pra galera ver como é que funciona o sistema de... Vou lá, vou lá Beleza, vai, Rafa O Rafa agora é tipo aquele cara das faquinhas, galera Mas não vai muito no meio deles, não, Rafa Depois a gente tem que matar eles pra poder te levantar, tá ligado? Tô ligado Meu Deus Beleza, o Rafa destruiu todo mundo Foi sem querer, galera, desculpa Tá bom, Rafa, tá bom Eu liberei 1% do meu poder Caramba, velho Boa, moleque Ó, vou tomar tiro aqui, ó Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Rafa Vou ficar meio atrás do cover Galera, tô aqui Beleza Obrigado Eu tô aqui também Tô matando os outros É só tu morrer pra um Acabou meu colete Acabou meu colete Acabou minha vida Caiu, caiu, Rafa caiu, galera Se liga, o Rafa caiu A gente chega perto dele A gente aperta aqui o F Ó, ele próprio abaixa sozinho Pra pegar o cover E o Rafa vai, ó, levantar Agora Granada de cura Cura aí, Mafio Muito obrigado Até amanhã Caraca, Mafio, é muito bom Olha isso, essa granada Essa granadinha que o Mafio pegou, mano Cada um tem direito a pegar um perk, mano Eu peguei a sentry de fogo O Rafa pegou a sentry de tirinho A metralhadora, na verdade O Mafio pegou a cura E se vocês forem jogar, mano Sentry é a melhor É muito roubado, cara A melhor perk que você consegue Se você for jogar sozinho Muito roubado Qual a técnica que a gente seleciona elas, Rafa? Ó, ou é Q ou é E Você pode ter até dois Dois negocinhos pra atacar É, dois perkzinhos pra pegar Pra atacar, galera Q ou é Vocês escolhem qual vocês equiparam É, mas no início do jogo Você só pode ter uma Você tem que liberar com um level depois Exatamente Vai liberando conforme vai avançando E pegando o level Ali é o laboratório de drogas Mano, tem muita gente aqui, velho Meu Deus Tem muita gente aqui Quer saber o que eu vou fazer? Eles tão criando Pode Ah, eu vou jogar a sentry ali, mano Bota a sentry, bota a sentry Bota a sentry Eu vou jogar aqui a sentry Bateu no telhado Deixa eu botar aqui Pera aí, eu vou botar ali no maizã Olha a minha sentry Como é que ela é maneira, mano Deixa ela quebrar um pouquinho os outros Ó Ela vai incendiar os caras, mano Taca fogo Burn sentry Taca fogo neles Tu tá vendo elas não? Curto alcance Beleza Ela tá aqui Eu podia ter pego a mesma sentry Que o Rafa pegou, mano A minha tá ali parada Não tá queimando ninguém Que isso? Aí, a torcida Aí, como é que tá com fogo? Como é que tá com fogo? Vai Burn Ó, se tu mirar no inimigo Apertar E Ele seleciona o inimigo Que tu apertou E Ah, é? Então deixa eu mirar aqui Deixa eu mirar aqui Ah, beleza Ó, ó, ó Caraca, mano Olha isso É isso aí mesmo, rapaz Meu Deus Eu vou deixar ela atacando Que mano Queima aí os caras, mano Mano Essa Mano Eu pensei que tinha pego uma sentrizinha pior Mas essa sentry de fogo Ela é muito louca Ela deve queimar nós também, né? É, deixa eu ver Deixa eu... Ah Quebrou bem na hora que eu ia testar Vendo Dá nada Dá nada Dá nada Ah, mas eu queria matar ele com a coronhada Matei Matou? Aham Que maldito, velho Beleza Aí Bora, galera Mano, jogar um esquadrão X-Trem Ó, tem munição aqui, mano Opa Munição Preciso, necessito Essas caixinhas azuis aqui Só pegar Galera, recebi no rádio aqui Que o chefe do zieno está aqui Então a gente tem que ser cauteloso E tentar matar ele Meu inventário está lotado, Rafa Eu não consigo pegar uma pena O chefe do zieno está aí, Mafio? Sim, sim Olha só, velho Mano, eu vou jogar a sentry lá de novo, mano Beleza A minha está carregando A minha está carregando também Falta 72 segundos A minha também, 72 segundos Vamos ter que ir daqui na marra, Vendo Eu vou correndo para aqui, ó Ó, vou tacar a granada Aperta G Ai, caraca, eu fui demais Que tu mira a granada onde você vai tacar Beleza Ah, mano, eu vou lá em cima pegar aquela sentry deles Vai lá, vai lá, vai lá Vou te dar cover Vou te dar cover, vou te dar cover Me dá cover aí Me dá cover aí, galera Estou dando cover Tem um cara na sentry Beleza Boa, soldado Estou avançando para te dar suporte aí O sistema tem que me subir para me levantar Porque tem muita gente aqui Eu subi demasiado rápido, mano Eu estou desceando É, galera, este jogo aqui pode parecer fácil Desce, desce, porque eu estou te dando cover Cuidado, Mafio Cuidado, Rafa Relaxa, relaxa Mafio está me dando cover Obrigado Boa, boa, boa Reanimado Eu vou só botar meu colete aqui de volta Ó, galera, nosso coletinho Beleza Colete intacto Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Não está livre, está livre Mas não tem mais ninguém que me matar também Não, não, não Isso aqui é muito maneiro, galera Tem, 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 tem Tem? Tem Ai, meu Deus, me ajuda Preciso do suporte Bota a cabeça para fora, maldito Bota a cabeça para fora, maldito Levanta essa cabecinha Boa Toma Como é que é a música do Spinning's Plane Baby, I don't understand me Não, tá bom Essa é mesmo, gordinho Deve Vai pegar Não está em hora de relax ainda, mano Tem muito inimigo que a gente matar Na hora do lazer, quando a gente matar todo mundo Geral, gordinho A turret curou já? A turret curou, mano Mas só tem um aqui Não vou desperdiçar com ela Tem o chefe dos hienas aqui, não tem? É, eu acho que está na próxima cena, se eu não me engano É um dos chefes, cara Porque tem tanta, tantas hienas Não, exato Tem várias facções principais E tem esses malditinhos aqui Que, tipo, não são nada Sim, ele falou que estava, se eu não me engano, no terceiro andar A gente já está no segundo Então, na hora que a gente estiver Na fase dele, na parte dele, mano A gente utiliza O Guarda porque vai vir muito caro Aí, ó Eu acho que é esse andar, é o terceiro, hein Beleza Rafa, guarda tua centro também Olha isso Vou pegar a cover aqui desse outro lado Ai, meu Deus Eu ia para outro, então Momento da turret Espera aí, é a turret já aqui? Aham Será, mano, fio? Lá vai turret Lá vai turret também, mano Excelente, subindo a escada aqui Pegando posição Vai turret Marca eles Cadê eles, mano? Ih, tem um roxinho lá em cima Tem um granadeiro, está comigo A turret só marca Só começa a atirar Já quebraram a minha turret, mano Olha lá em cima Lá em cima Vendo quantos tem O Mafio está lá em cima, mano Eu estou na direita aqui Estou ajudando você no suporte O Mafio está muito sozinho, mano Eita Bateou Passou, mano Cuidado com os kamikaze Boa, Rafa Não dá nem tempo de eles pular Vamos lá, vamos lá Vou atacar a granada Vai, 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 vai Eu vou pular do gordinho Vai, não doendo no cover Olha como é que eu matei o cara Eu atirei num... Naquele negócio No barril É, não O dia apagar fogo Extintou Extintou Ele voou e caiu na cabeça do cara Ah, ele é God, mano Caraca, vamos lá Vamos lá Aqui embaixo, galera Embaixo, deixa eu voltar É que eu estou empolgado, mano Meu Deus Eu vou pular daqui Que eu sou um maluco, mano Ah Merecemos palma, Rafa Claro Eu estou aplaudindo Vindo no extreme O esquadrão O esquadrão extreme Está bolado, mano Eu acho que a gente Tinha que decidir Quem vai entrar primeiro Na fio Já abriu Faça as honras Então vou lá Se liga, hein Boa, moleque Nossa senhora Barulheiro do caramba Ali, mano Mata o cara da sentry Boa 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 A granada chega lá Será, mano? Chega Estou avançando aqui Mano, eu vou Passar para aqui também Que está complicado Deixa eu vir para aqui Beleza, uma sacada Pegaram a torre de novo Foca no cara da... Exatamente Morreu, morreu, morreu Vocês estão ligados Que no andar lá de cima Tem nego, né? Sim Boa Boa Esse cara nível 2 e nível 1, galera São bem tranquilos De se matar, mano É, tranquilo Mas se juntar uns trim Não, se juntar muito, mano Se juntar muito, ferrou Não pode baixar a guarda Em momento nenhum Nossa senhora Ah, tem um negócio Com gasolina Será que explode mesmo, viu? Explode Ah, o Dessa mandou um... Um ataque aéreo Mas nem ajudou Nem ajudou o nome, não Foi muito tarde, o Dessa Cola aí, cola aí Cola aí, Mafio Cola o andar, senhor Topo Vamos para a cobertura, mano Vamos para a cobertura? Deixa eu botar aqui, peraí Para aquecer um pouquinho Calma aí Aí, bati três vezes aqui Cobertura Beleza, beleza Cobertura bolada Chegamos Mano, o loading está bem rápido Me ajuda aqui vendo Muito bem Tu é muito forte, velho Tu é forte, tu consegue, Rafa Boa, moleque Tu consegue Caraca Rafa é forte É porque, olha só Eu faço, ó Fato, faz exercício Muito obrigado Vamos tirar aqui um pedra, papel, tesoura Para ver quem vai na frente Vamo, 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 vamo Quem ganhar vai na frente Beleza? Vamo com assim Quem ganhar Quem ganhar vai na frente Vamo lá Não, quem ganhar vai na frente Três, dois, um Pedra, papel, tesoura Eu não vi o que eu botei O Rafa botou tesoura Tesoura Eu botei papel Eu botei papel O Mafio botou tesoura Deu empate Deu empate Deu empate Cada um botou um Vamo mais um Mais um, mas se não der nada Nós vamos entrar os três juntos Três, dois, um Se não der nada, mano Esquadrão Extreme Deu empate De novo, matou Vamo embora Vamo embora Vamo embora Morremos e matamos juntos Permanecemos unidos Esquadrão Extreme Exatamente Isso aí é o instinto do Extreme mesmo Esquadrão Extreme, mano Permanecemos unidos Olha o suicida, Gordin Cuidado Esses suicidas são Eles são muito suicidas mesmo Cadê os caras? Eles estão aí embaixo? É Nossa, só deixar a torte do Rafa Não precisa nem tirar Não, tá muito bem posicionada Mata tudo Não, os suicidas aqui Os suicidas são Tens Tá me curando, cara Calma aí Vem carregando Mano, vou jogar ali uma granada Na cara deles Joga, Gordin Vai Vai explodir ali no meio Boa Boa Deu muito dano neles Ah, explodiu o barril Que é mais fácil, mano Olha, queimou eles Burn Burn Hiena queimada hoje Não é mesmo? Hiena queimada pro almoço Gordin É isso aí Caraca Inimigos, inimigos Abati o Capitão Falcustrote Boa Pode avançar que eu te dou couve, Venom Posso ir mesmo? Pode, pode Acabou tudo também Vambora, vambora Excelente, excelente Bom trabalho, equipe Bom trabalho, esquadrão Vai, explodiu aqui O que que houve, meu Deus? Não sei Só se eu explodiu Tu tá me dando medo, mano Isso Estamos chegando no telhado, tia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, galera Vamos jogar uma granadinha? Joga, joga Eu não tenho, eu não tenho Deixa eu ver se já carregou a senta A senta carregou Pera aí, galera A minha tá zero também Pegando posição aqui só Granada, granada Dois inimigos na minha direita aqui Toma Um suicida O chefe deles tá aqui, tá? Tá? Aham Aquele de vidinha roxa Um chefe não, né? Um mais fortinho um pouco Aham Acho que ele era nível 3 Tô com vocês, tô com vocês Tô aqui, tô aqui Colete aqui Pega, pega, gordinho Vem cá, mafiozinho Tá, pra aqui Tá, pra aqui, pra aqui, pra aqui Os caras já viram a gente Pega a cover Vem em fila, mano Vem e faz a fila E vem um de cada vez Caraca Pode fazer, né não, gordinho É isso aí Aí, Rafa Tem a Uzi aqui Que a Uzi é roubada, mano Faz a fila e vem, mano Não precisa nem vir um de cada vez, não Vem todo mundo Metendo o pé, mesmo Por favor, senhor Na frente Ah, desculpe, Rafa Eu ultrapassei Não, não, não Eu abri a porta pro senhor mesmo Opa, chegamos no topo, mano Chegamos no topo Cadê a tia? Proibir fumar Aqui Aqui Aqui, tem que subir aqui, ó Ah, boa, boa, boa Ali, a tia aqui A tia tá aqui com a gente aqui Oi, tia Tudo bem E aí? O meu bugou aqui em cima, mano É contra Contro, contra Eu tô apertando Não bugou não, galera Eu tô apertando espaço Igual uma besta pra pular É porque O pulo é contra Aí é gordo, velho Tu vai bater nela, Rafa? Ela tá de sniper Ela tá de sniper Ele tá batendo nela, gordinho O Rafa tá batendo na menina, velho É só um apoio moral Aí, tem munição aqui, galera Se vocês tiverem sem Eu tô cheio até o tapa Tô com 700, Rafa Eu também tô com muita munição Aqui, os caras já tão aqui, mano Tem em cima e tem embaixo Vou pegar o de cima, hein 3, 2 Já tiraram, vambora Não fui eu Não fez mal nenhum Foi ela, foi ela que puxou Foi ela que puxou Sentry É normal, ela tá desesperada É, ela tava aqui sozinha, né? Não é Galera, se a gente manter o espaço apertado Ali, aquele roxinho ali, ó Isso, hein? Tô focando nele, tô focando nele Tá vendo? Ele não é o chefão, não Mas ele é um pouquinho mais forte que os outros Obrigado pelo cover Ela mandou o drone dela A habilidade que uma Phil tá, galera É muito boa pro squad também, mano Ela recupera a vida geral Olha quantos tão vindo, mano Faz a fila Eles vão fazer a fila, mano Saquei a granada de você aí Vai te curar Boa O Rafa mandou a center dele aqui Tá matando tudo aí Boa, Rafa Inimigo, você ainda tá portando a direita aqui Pulando Tá me curando, gordinho Tá me curando Ah, tá te curando Obrigado Esse é meu gordinho Ah, moleque Nossa, tô quase morto Não, Rafa Eu vou te ajudar Tô me curando Tô me curando Cadê você? Vê, velho Vê aí Nossa, tá aqui Meu Deus Ele, ele Galera Cover aí Cover, cover, cover Mata os pequenininhos E depois foco no gigante Tô tacando granada nele Ajuda o Veno, ajuda o Veno Tem muita gente nele Obrigado, obrigado, time Obrigado, clã É nóis, é nóis Beleza Agora focar ali no... Tirei o colete do amarelo Tirei o colete já Só matar É mesmo Boa, Rafa Tá ferrado Boa Boa, boa Missão bem sucedida Mais inimigo, mais inimigo Bem sucedida, mano Eu vou pegar o loot dele Que eu sou guloso Cada um tem o seu loot aqui, tá? Aham Sim, sim, sim O loot é individual, mano Não precisa... Exatamente Todo mundo ajudou Matar Todo mundo tem Caraca, mochila 3 É Né? Tô com o capacete 2 aqui também, mano Capa 2, mano All clear Tudo limpo aqui, compadre Tudo limpo Galera Matamos ali o chefão Pegamos todo mundo Vamos ver o que ela Vamos ouvir As próximas Salvamos a filha da mulher Da aldeça Viemos salvar a pedida da sua mãe, mano Vamos ver Eleanor o nome dela Ai Quebrou Salvou, salvou Ela tá em choque A mulher vai salvar ela E a gente vai se encontrar No teatro mais tarde Galera Exato Foi muito bacana Se vocês querem que o esquadrão Suizinho... Mentira O esquadrão é extreme, ó Chega aí, chega aí Vamos tirar aqui a foto da vitória, mano Vamos, vamos, vamos Nós ganhamos Tiramos a foto do início Agora outra fotozinha aqui Nós três bolados Ah, moleque Boa Beleza, mano Aí o nosso esquadrão extreme Se quiserem mais vídeos Dos nossos esquadrão extreme Deixem aqui nos comentários Deixem like nesse vídeo, galera Parabéns aí A Ubisoft O jogo tá lindo Obrigado por ter Nos oferecido As keys do jogo Muito obrigado, mano Estamos juntos Valeu, mano Rafa Valeu, agente Mafio É nóis Só uma coisa, mano Vendo Pronto Vai lançar DLC gratuita Então Fica ligado aí Que o bagulho vai ficar louco Exatamente Exatamente, galera Muitos jogos tem DLC Que sai cobrando Ah, DLC sai junto com o jogo Tá ligado? Sim E já sai cobrando Tipo 10, 20 conto 30 conto Não Aqui no The Division 2 Vai sair DLC Gratuita pra galera Tá ligado? Fiquem ligados Então quem quiser Adquira aí o seu jogo Tá muito top E DLC grátis Quem não gosta de nada Grátis, mano Exatamente De graça até carona Ao contrário Oh, Rafa, tirando foto A minha selfie Pro Facebook Então eu vou ter Que calor Agora vai ficar maneiro Do altinho Eu vou fazer um exercício aqui É isso, galera Vou terminar me exercitando Que a gente tem que ir pro teatro E ainda salvar mais pessoas Um grande abraço a todos vocês Fiquem Bem Bem